Na tarde do dia 4 de junho de 1922, na Fazenda Feijão, Sr. Pereira chamou Virgulino para uma conversa reservada e falou Vou deixar o cangaço, você vai ser meu substituto no comando do grupo Mas quero que isso por enquanto fique em segredo, até decidir certas coisas com sua família O novo juiz de direito de Vila Bela era o doutor Augusto César Cruz Oliveira Era um homem estranho, inclusive já tinha sido cangaceiro Em 1922, no governo de Sérgio Loureto, o ex-cangaceiro voltava a Vila Bela, agora como juiz de direito Na condição de amigo da família Pereira, Augusto Santa Cruz teve uma conversa com o Né da Carnaúba Fazendo-o ver que devia aconselhar Sr. Pereira a largar o cangaço E é aí que entra a ação figurada do Padre Cícero O velho sacerdote e líder político sentia-se incomodado com a ação de Sr. Pereira Que no início do ano tinha lutado no Ceará, dando cobertura ao Major Zainácio do Barro O Padre Cícero escreveu uma carta ao Coronel Antônio Pereira, seu grande amigo Recomendando que tomasse providência para terminar aquela luta com os carvalhos Dizendo que desarmasse Sebastião Pereira, o Sr. Pereira E o mandasse ao Juazeiro, que ele o enviaria para muito longe Afim de acabar de vez com aquela questão Em face a essas circunstâncias, Né da Carnaúba reuniu uma espécie de conselho de guerra De sua numerosa família, com a presença inclusive de Sr. Pereira A reunião se deu no dia 8 de agosto de 1922 na fazenda Carnaúba Né falou da pressão que vinha recebendo das autoridades E em especial da última, a maior de todas, partindo do próprio Padre Cícero Tudo o que fiz até hoje foi para honrar minha família Diz Sr. Pereira ao cabo das discussões Não quero de forma nenhuma prejudicar o prestígio político de meus parentes Esta é a segunda vez que o Padre Cícero se prontifica a nos ajudar Da outra vez não deu certo Mas agora vai dar Eu vou embora Virgulim vai ficar no meu lugar Né da Carnaúba objetou Quer dizer então que você não vai dissolver o grupo? Assim o Padre Cícero vai achar que não obedeceu a ele? Nada disso O Padre Cícero não vai querer que eu mande no mundo todo Nunca vai deixar de haver cangaceiro Enquanto o sertão continuar como está É, você tem razão Se o Padre Cícero reclamar que o grupo não se desmanchou Eu digo que os ferreiras são lá de flores Estão fora da minha área E aqui pra nós Os ferreiras não são de nada Se acabam logo Sem você Eles, como os outros Vão ficar como formiga sem formigueiro Sr. Pereira duvidou Sei não, viu? Eu não escolhi Virgulim como meu substituto Só por sua coragem, inteligência e liderança, não O que realmente pensou na escolha Foi que ele e os irmãos são inimigos dos nossos inimigos Eu vou embora Mas os piranhas não vão ter motivo pra ficar rindo de mim Pois vão continuar sem ter sossego E se pensarem em vir pra cima da minha família Vão ter que os enfrentar Sr. Pereira já tinha tentado escapar da região antes Entre março e abril de 1920 Quando partiram em direção ao Piauí Na companhia de seu primo Luiz Padre com seis cabras Separaram-se no caminho por questão estratégica Luiz Padre conseguira fugir Estava vivendo desde então em Goiás Mas Sr. Pereira por pouco não fora preso Retornaram à Vila Bela E reiniciaram as lutas Já agora em agosto de 1922 Sr. Pereira faria sua segunda tentativa Contava 26 anos e 7 meses de idade Nascer a 20 de janeiro de 1896 Não escondia o desgosto Pois desgraçara a sua vida a troco de nada Já que durante seis anos de luta Não tinha conseguido realizar as vinganças planejadas Fora as fazendas Piranhas e Umburana Que destroçaram em ataques de surpresa Pegando seus donos desprevenidos e ausentes Só havia perpetrado três vinganças Que mereceram esse nome As mortes de Antônio da Umburana E dos assassinos de Padre Pereira e Nedadu Sr. Pereira dizia ter matado uns 30 a 40 Na verdade matou foi mais de 80 Porém na maioria eram simples cabras ou soldados Largava a luta e fugia Deixando vivos seus serrenhos inimigos Sentia-se derrotado Para custear a viagem e financiar o início de sua nova vida Isidoro Conrado e Nedad Carnaúba Lhe deram o dinheiro da venda de 200 bois Música Música Amém.